Uma receita de bacalhoada sem bacalhau. Passou a ceia de Natal, ceia de Ano Novo, ceia de qualquer época do ano, porque fica muito bom. E aí amor, você já comeu bacalhoada na sua vida? Eu nunca nem vi. Eu já vi, mas nunca comi. Então essa é a primeira vez que eu vou fazer. Espero que dê certo. Eu me inspirei na Larica Vegana, que ela tem um canal muito legal aqui no YouTube, que ensina a fazer receitas muito boas. E na Drica da Cozinha também, porque tem muita coisa legal. Então hoje vai ser uma coisa que a gente nunca fez, mas eu tô bem esperançoso, acho que vai ficar bom. E ó, já falando pra vocês, eu tô usando aqui como ingrediente principal uma coisa que eu consegui de graça. Tá na época e eu tenho certeza que vocês vão conseguir também. E o que que é amor? Ó, vou mostrar, né? Ó, jaca! Eu ia perguntar o que que eles achavam que era. Ai, oxe, eu que entreguei hoje, já acabou. Não, não tem problema, já acabou. Não tem problema, amor. Então ó, pra quem não sabe, isso aqui, eu tô dando pra ver bem, amor? Isso aqui, pra quem não sabe, é jaca. É jaca verde cozida, que a gente comumente dá o nome de carne de jaca. Se você não quiser chamar de carne de jaca, não precisa chamar, né? Você fala que é jaca cozida, que tá tudo bem também, né? A comida é você que tá fazendo, então você pode dar o nome que você quiser. Eu, no meu caso, eu dou o nome de carne de jaca. Hoje, eu não vou ficar ensinando todo o preparo da carne de jaca, porque é muito simples, a gente já ensinou aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui no cart, se você quiser ver depois que terminar esse vídeo como é que faz. Mas, resumidamente, eu vou te explicar, ó. Então, você pega uma jaca, não muito grande, pega uma jaca que caiba inteira na sua panela de pressão. Ela tem que tá verde. Você vai colocar dentro da panela de pressão, cobre a jaca com água e coloca pra cozinhar. Deixa na pressão uns 20 minutos. Depois, você desliga o fogo e deixa a pressão sair sozinha. Feito isso, você vai cortar a jaca e ver se ela tá nesse aspecto avermelhada. Tá dando pra ver que ela tá meio vermelhinha, amor? Sim. Ah, então. Aí, ela tá meio avermelhada, você já consegue desfiar ela. E aí, fica a carne de jaca prontinha. Então, não é difícil, não faz sujeira, que o pessoal tem medo de sujar a faca, não é, amor? Porque a jaca solta aquela nódia, né? Aquela cola branca, não é, amor? Se você for cortar, realmente, dá trabalho. Então, por isso, a dica é de pegar uma jaca pequena pra caber na sua panela. E cozinhar ela inteira, com casca e tudo, tá, minha gente? Aí, depois que ela cozinhar, não tem mais aquela nódia, aquela cola. Não suja nada, nada, nada. Antigamente, a gente sujava a cozinha inteira, você lembra? Nossa, dá muito trabalho. Então, ó, já tá pronto, tá aqui. E carne de jaca, e mostra a mesa pra eles, amor, pra ver, ó. São ingredientes... Ah, esse creme de leite. Eu fiz um creme de leite à base de inhame. Cozinhei o inhame, sem casca, né? Cozinhei o inhame sem casca, bati no liquidificador com um pouco de água e temperei com sal. E olha só como que ficou, amor. Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Ó. Hum, ó, é um creme de leite. É um creme de leite sem leite. Então, não precisa comprar aqueles de caixinha industrializado, que vem com um monte de coiseira misturada. Você pode fazer bem natural e fica delicioso. O que mais que tem aí na mesa, amor? Tem limão, pimenta do reino... Ah, oi, azeite, esse negócio aqui é meio de leite. Eu nem sei quantos anos faz que eu não como isso aqui, ó. Azeitona preta, pra mim é roxa. Ah, é, pra mim é roxa também. Mas tava escrito no papelzinho preto, né? É, tava escrito preto. Faz, não sei quantos anos que eu não como azeitona preta, compramos especialmente pra fazer essa receita pra vocês. É uma receita de ceia, de Natal, de Ano Novo, ceia de metade do ano, faz quando você quiser. O negócio fica muito bom. E jaca tá na época da jaca. Então, creme de leite... Ah, e tem esse outro negócio aqui que a gente nunca usou, amor. É a primeira vez também, ó. É a primeira vez que a gente vai estar usando e com vocês. Isso aqui, ó, chama levedura nutricional. Pra que que ela serve? Ela serve pra dar um sabor de queijo nas suas refeições. Então, se você fizer um queijo de mandioca e colocar isso aqui, vai ficar com sabor de queijo. Então, ó, vamos lá. E tem pimentão, cebola e batata. Ah, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é um agradecimento especial a uma inscrita do canal que enviou pra gente. Acho que ela viu, pessoal, falando que tava com vontade de azeite, né? Muito obrigada. Nossa, eu tava realmente com vontade. Olha só, chegou. Valeu, viu? E o azeite, minha gente, pra quem não sabe, é indicado pra gestantes. Ela serve pra diminuir a possibilidade da gestante ter diabetes e também pra combater a pressão alta. Então, é muito bom pra gestante consumir azeite. E aqui, esse daqui, a gente também nunca usou. Comprei no supermercado aqui de São Tomé. Isso aqui chama alga nori. É uma alga, tá? É um papelzinho. Deixa eu tirar o papelzinho aqui. Olha só, minha gente. Parece uma folha de sulfite, né? Olha só. É uma alga. Isso aqui vai servir pra dar o sabor de peixe na nossa receita. Como a gente não come nenhum ser vivo, animal no caso, né? Porque planta é ser vivo, né? Mas a gente não come nenhum animal. Então, a gente vai usar essa alga. Ela é rica em ômega 3. Então, pra vocês falarem assim, Ah, como que eu faço pra ter ômega 3 sem comer peixe? Com a alga. Olha só. Isso aqui, a espirulina também dá certo. A semente de chia é rica em ômega 3. Então, a gente vai fazer uma farinha usando isso aqui pra saborizar. Vamos chamar de o que, amor? De jacalhoada esse prato? Ah, bacalhoada. Bacalhoada. Eu não sei falar, não. Vai ser uma bacalhoada sem bacalhau. É, bacalhoada mesmo. Se não vai começar a inventar nome, o povo vai... É, então é uma bacalhoada sem bacalhau. Assim você economiza, tá? E dá tudo certo também. Vai ficar até melhor, eu acho. Nunca comi a outra mesmo. Vou deixar isso aqui separado. Enquanto isso, o que você tá fazendo aí, amor? Eu tô fritando as batatas. Ó, tô aqui com a wing light, minha gente. Porque a gente tá filmando a noite. Agora são 9 horas da noite. 9 horas já. Já, amor. Meu Deus do céu. Ó, fritando as batatas. E é importante que essa receita, a gente tá fazendo as batatas em cubinhos, né, amor? É, uns cubinhos grandes. É, são cubinhos. Deixa eu mostrar a sua mão. Ó, tá vendo? Cubinhos grandes. E aqui, minha gente, ó. Já acabei de refogar a cebola e o pimentão. Eu tô usando um pimentão inteiro vermelho. E uma cebola em rodelas inteira também. Enquanto a paçoca vai fritando as batatas. Tá fazendo arroz também? Já tá fazendo arrozinho. Enquanto ela tá fritando as batatas, eu já terminei de refogar. Vou desligar o fogo aqui. Eu vou preparar agora. Vou mostrar pra vocês, ó. E aqui, só um detalhe que tem bastante azeite, né? Ah, verdade. Tem que abusar do azeite. Se você não quiser usar o azeite, você pode usar óleo de soja. Pode usar qualquer coisa, né, amor? Qualquer óleo. Não precisa ser o azeite. Qualquer óleo. A gente tá usando azeite especialmente pra vocês, hein? E a gente ganhou o azeite também, né? Então, nossa senhora, quero aproveitar esse azeite até a última gota. Até a última gota. Enquanto isso, ó, eu vou fazer agora a farinha dessa alga nori aqui, ó. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou cortar uns pedacinhos com a mão assim, vou jogar no liquidificador e triturar. Vai virar um pozinho. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Ah, e aqui, ó, pra batata não ficar encharcada, eu sempre deixo uma peneira. Tudo que eu vou fritar, eu deixo uma peneira que aí eu tiro daqui e coloco ali pra ficar escorrendo o óleo. Aí dá certo também, né? Dá certo. Vamos pra parte de temperar agora, né, minha gente? Agora que são os truques, né, amor? Agora que é o pulo do gato. Então, vamos lá. Já bati no liquidificador, olha como que ficou a minha alga nori. É, ficou uma farinha mesmo, né? Ficou uma farinha também, bem trituradinho. Então, ó, eu coloquei a minha carne de jaca, que eu já ensinei a vocês a fazer, mas se vocês tiverem dúvidas, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também, né? Vou jogar tudo aqui, ó. Eu tive que trocar de pote, porque aquele pote não ia dar pra eu misturar tudo. Aproveita tudo que tá aí, amor, ó. Não, é, não. Ela gruda, né, que ela fica bem fininha. Gruda, mas tem bastante, ó. Então, o senhor tá bom, amor. Pronto, né? Meus dedos vão ficar gerando peixe agora. A cebola e o pimentão, né, que eu tinha refogado. Então, eu vou usar quase tudo, tá, minha gente? Eu vou separar um pouco pra colocar em cima depois, pra ficar uma decoração bonita pra vocês. Será que assim tá bom, amor? Olha, na verdade, eu acho que isso aí era tudo pra pôr no meio aí, né? Tudo no meio? É. A decoração depois você faz só com a azeitona mesmo. Ah, então vamos por tudo, vamos por tudo aí. Vamos por tudo aí. Pronto. Não pode sobrar nada, né, amor? Tem que aproveitar bem, né? Tem que aproveitar bem, ó. Ah, beleza. Se for a panela, põe pra lá. Nossa, mas tá um cheiro de peixe aqui. Tá cheiro de peixe. E junto com isso, também vamos usar agora um pouquinho de pimenta do reino também, minha gente. Não vai exagerar, não. Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? É, o cheiro é. Só um pouquinho, só um pouquinho. Hum, e agora vamos colocar também a nossa levedura nutricional. Hum, ó, sente o cheiro de queijo. Sente o cheiro, minha gente. Hum. Vou pôr um pouco, um pouquinho só também, tá? Ah, põe mais um pouquinho. Não, mas vai pôr em cima depois também, minha amor. Tá bom. Além disso, vamos agora colocar algumas azeitonas. É com caroço mesmo? Com caroço tudo, ó. Eu vou precisar de algumas pra decorar, né? Então eu vou deixar umas quatro pra decorar. É, tá bom. Assim, então. Aí, ó. Assim, vou deixar isso aqui pra decorar. E eu vou pôr agora creme de leite. Lembra o creme de leite que eu tinha falado de vocês? De inhame? Dá pra fazer creme de leite também, de arroz. Quem quiser fazer com castanhas, dá pra fazer. Mas esse aí eu fiz com inhame, né? Vou deixar o link na descrição do vídeo também, de como fazer esse creme de leite. E vou deixar no cards aqui em cima. Então, vamos jogar. Olha, amor. Nossa, olha que bonito. Melhor você não jogar tudo, né? Não, mas eu tenho outro pote desse. Tem outro? Tem outro. Então tá. Vou jogar tudo que eu tenho outro pote lá. Fiz bastante. É que eu fiquei com medo de, tipo, ser muito creme de leite, sabe? Ah, entendi, entendi, entendi. Bom, eu acho que não, porque tem bastante carne de... Não, mas tá tão bonito, olha. Tá bonito, amor. Vamos aproveitar? Vamos cortar aqui os limõezinhos. Eu esqueci de cortar, mas a gente corta na hora. Que é ao vivo, minha gente, ó. Nossa, que cheiro gostoso. O cheiro já tá ficando bom. Gente, eu tô com fome. E o sabor, hein, amor? Ah, com certeza, tá divino. Nossa. E o Ganesha vai experimentar, ó. Ele vai experimentar antes de sair da sua barriga o bacalhoado, hein? Vai, depois que ele sair, ele vai comer direto, né, amor? Esse menino tá muito chique, meu Deus. Ele tá, olha isso, olha como ele é chique. Mais um limãozinho, né, gente? Não. E esse limão tá com uma sede calda até, ó. Ainda bem, tem uns que não é que compra esse seco. Seco, seco, seco. Mas esse tá ótimo. Esse tá bom. Então, beleza. Olha, vocês têm noção do que é isso? E agora, amor, ó. Falando da batata, tem gente que faz bacalhoada com a batata cozida, assada. A gente tá fazendo ela frita, tá? Então, você pode fazer do jeito que você quiser na sua casa. Foi a dica que a gente pegou lá da Larica Vegana e ela falou que assim é sensacional. Sensacional. Então, eu acredito nela. Eu também acredito. Vamos fazer do jeito bom, então, ó. Não vou usar todas as batatas também. Vou deixar algumas aqui pra gente decorar. Vai ter até decoração. Vai ter decoração. Eu vou misturar tudo primeiro, amor. Tá. Depois, se precisar, eu coloco mais sal, tá? Tá aqui, então. Olha isso. Olha, olha. Gente do céu. Tá bonito, hein? Amor do céu. Eu não tô aguentando. Tô babando aqui. Parece que tá muito bom. Parece que tá bom ela. Nossa. Vou experimentar um pouquinho. É bom ter que experimentar pra ver se tá bom de sal, né? Vamos misturar bem, então. Tudo bem misturadinho. A gente acertou o sal também, né, amor? Já colocamos um pouquinho de sal ali. Colocamos mais alga. Colocamos mais uma folha de alga nobre, que no nosso paladar tava faltando sabor de peixe ainda, tá? Tá. Porque tem bastante recheio de jaca aqui. Acho que faltou algumas batatas aí também. Eu colocaria mais. Eu acho que daria pra pôr mais batata também. Não tem que empurrar o fundo com azeite ou não? Não, não precisa, amor. Não? Tranquilo? Tranquilo. Então, ó. Olha isso, ó. Agora é a parte da montagem, minha gente. Tá bonito, hein? Tá bonito. Olha só isso. Nem parece que foi nós que fez. E a gente já experimentou aqui e já tá bem saboroso, viu? Nossa. Muito bom. Fazer igual a Ana Maria Braga aqui, passar embaixo na mesa depois. A mesa é muito baixa, amor. Acho que não vai dar, não. Não vai dar. Olha, Lívia. Olha, amor. Quase que não coube na nossa travessa aqui. Então, aquela hora eu tava preocupada. Falei, ai, não vai caber. Vai sobrar espaço. Olha só. Ia cozinhar outra jaca, né, e tal. Ainda bem que não cozinhamos. E a gente cozinhou só uma jaca pequenininha que coube dentro da nossa panela de pressão mesmo. Foi só uma. Olha pra vocês verem como rendeu. Era uma jaca, tipo, bem pequena. Olha o tampão que deu. E aí, a jaca foi de graça e muitas das vezes a jaca perde, né, amor? É. Inclusive, eu queria agradecer o pessoal que doou a jaca pra nós, né, amor? Foi a Madalena e o Valdir lá de São Tomé das Letras, né? É aqui de São Tomé, só que é do outro lado, né? A roça do outro lado. Então, muito obrigado. E faço essa receita na casa de vocês, hein? Vocês têm bastante jaca, então façam que vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Valeu. Salvaram nossa ceia de Natal, viu, Rogê? Verdade. Meu Deus. Amor, agora o desafio é deixar esse prato bonito. Ah, deixa comigo. Deixa comigo. Vai lá, então. Ó, vamos dar uma espalhadinha. Espalhar assim, uniformemente. Hum. Ó, e deixar uns pimentão à mostra. Eu devia ter separado os pimentão, mas como já tinha pouco pimentão, né? Na verdade, foi o único que eu achei no mercado. Tinha um pimentão no mercado vermelho. E a gente não plantou pimentão na nossa horta ainda. A gente tem que plantar, né, amor? Verdade. Pimentão dá fácil, né? Dá fácil. A gente tinha lá no interior de São Paulo. Era bom demais. Olha só, minha gente. O que eu vou fazer? Eu separei mais um potinho de creme de leite. Eu acho que eu não vou usar tudo isso, tá? É, acho que não. Vou pôr aqui, ó. Que isso aqui vai descer depois no nosso prato. Adicionando nossas batatas fritas. Olha só. Ah, até que tá ficando bonito, amor. Tá ficando chique, tá diferente. Não, não pode exagerar as batatas, né? Acho que pode. A gente quer pôr muita batata, aí não fica bonito. Fica gostoso, mas bonito não fica, não. Ah, mas tem que usar essas batatas. Olha só. Eu adoro batata. Quanto mais batata, melhor pra mim, viu? Meu Deus do céu. Você achou que não é face pouca batata? Você achou? Eu achei, viu? Ah, mas ficou bonito, ó. Olha só que bonitinho. E é bom que isso aqui vai gratinar, porque isso aqui vai no forno agora, minha gente. Vocês estão pensando que a gente vai comer assim? Não. Lógico que não. Vamos assar esse peixe aí. Isso aqui vai no forno, ó. Separei algumas azeitonas, tem que ser colocada milimetricamente, porque tem poucas, ó. Tem quatro. Oh, meu Deus do céu. Tem que ser tudo calculado. Tem cinco, tem cinco, tem cinco. Tem cinco? Vou colocar essa aqui no meio, pra ficar chique, ó. Pã! Ó! Nossa! E agora, pra melhorar ainda o sabor disso, vamos jogar a levedura nutricional. Por cima? Por cima, porque ela vai gratinar isso aqui no forno, ó. Nossa Senhora! Vai assim, ó, ó. E vai mais azeite? Posso jogar mais um pouquinho de azeite também, porque os vídeos que a gente viu, o pessoal usa bastante azeite. E azeite é uma gordura que o nosso corpo precisa, tá, né, gente? Olha isso! É, porque a gente fala de gordura, já fala, nossa, aí é prejudicial à saúde. Então, o nosso corpo é igual um motor de carro, né? Precisa de óleo. Então, a gente precisa de alguns tipos de gordura. Não são todos os tipos de gordura também, né? Então, a gente precisa de um pouquinho de lubrificar o nosso corpo. Então, usa um pouquinho de óleo aí, tá? Nossa, mas subiu o cheiro. Subiu o cheiro mesmo. Agora, vocês sabem que o nosso forno deu pepino, né? A gente tentou arrumar, desmontamos ele e não deu. Vamos juntar um dinheiro pra gente comprar um forno novo, um fogão novo, né? De duas grades, que aí vai dar pra assar dois pratos desse de uma vez. Dois pão de uma vez, dois bolos de uma vez. Aí economiza gás, né? Tudo em dobro. Tudo em dobro. Enquanto a gente não compra o fogão novo, a gente vai assar agora na casa da vizinha, no fogão da vizinha. Que a gente falou que vai dividir esse prato com ela. Então, tá tudo certo. Vamos levar de 15 a 20 minutos no forno, tá? Fogo médio. Até dar uma gratinada e o cheiro, ó... Já tá aqui subindo, sem estar no fogo. Imagina o que levar no fogo isso? Se preparem pra vocês verem uma coisa muito bonita agora. Depois de 20 minutinhos no forno. Olha essa maravilha, minha gente. Será que ficou bom, amor? Eu acho que sim. Eu vou cortar aqui, ó. Vamos ver bem de pertinho como vai... Olha isso aí. Olha a cremosidade. Nossa, o creme de leite parece que desceu um pouco, né? Meu Deus, você vai comer tudo isso aí, amor? Olha. É o primeiro pedaço é sempre grande. É o primeiro pedaço é sempre grande. Olha isso. Nossa. Dá pra ver como tá bonito? Lógico que dá. Olha. E tá um cheiro de peixe. Nossa, tá mesmo. Deixa eu pegar aqui com o lugar. Olha aqui dentro, ó. Olha isso, minha gente. Nossa. É agora ou nunca. Eu vou mostrar pra eles aqui, amor. Filma aqui de pertinho, ó. Ó. Vamos ver a cremosidade. Vamos ver a cremosidade. Nossa. Olha. Meu Deus do céu. Nossa. Vamos experimentar junto, então, amor? Senta aqui. A soca não se aguentou e teve que colocar com o arroz junto. Eu falei, não, amor. Eu não vou querer comer com o arroz junto, porque eu quero dar minha opinião pra sentir bem o sabor aqui, ó. Então, vai, amor. No três, hein, minha gente. Tá, peraí que eu vou pegar um pouquinho de cada coisa aqui, ó. Pimentão. A batata. Você tem que pegar uma concha? Ah, sim. Tá bom, ó. Vai. Então, vai. Um, dois, três e... Parece que eu tô comendo peixe. Pegar a mão bonita. Essa agora. Peguei bastante. Parece a paçoca agora. A paçoca parece assim, ó. Deixa eu pegar uma batata agora aqui. Não, faltou um pimentão. Faltou azeitão. Não. E agora? Tá com gosto de peixe mesmo? Tchan, 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 tchan. Eu gostei. Dá até medo, porque ficou parecendo com peixe mesmo o sabor, né? Parecendo não, né? Tem sabor de peixe. Tem sabor de peixe. Isso que é engraçado. Eu nunca tinha experimentado fazer essa farinha de alga nobre e jogar por cima. Fica com muito sabor de peixe. Uma coisa só que me incomoda na carne de jaca é essa textura dela bem mole. Se a gente tivesse cozinhado menos a carne de jaca, talvez ao invés de deixar 20 minutos ter deixado uns 15, ela teria ficado mais firminha. É, eu acho que só faltou a carne de jaca realmente ficar mais firminha, porque eu acho que a sensação na boca assim ia ser bem melhor e mais parecida com o peixe. É, pra quem quer uma comida parecida com a de peixe, deixa por menos tempo. Agora, quem não quer uma coisa parecida e quer experimentar novas texturas, novos sabores, pode deixar bastante tempo, né amor? Pode, mas tá muito bom. Lembrando que dá pra fazer esse prato também utilizando palmito. A gente só não fez com palmito porque a gente tá na época da jaca. E jaca ia sair de graça, palmito a gente ia ter que comprar. E a gente sabe que palmito não é tão barato assim, né amor? É, e o palmito eu acho que fica com a textura maravilhosa. Palmito eu acho que vai ficar com uma textura mais firme, né? Já aproveito pra agradecer a Larica Vegana e a Drica na Cozinha por ter ensinado a gente a fazer essa bacalhoada, né? Eu me inspirei nas receitas delas aí e ficou bom, né amor? Resultado, olha, eu acho que vou, vamos dar uma nota? Uma nota. De 0 a 10, e eu que nunca comi bacalhoada, o sabor da refeição eu dou 9,5. Eu dou 10. Ô louco. Eu dou 10 porque tá muito gostoso, tipo... Tem vários sabores ao mesmo tempo. Tem o sabor do creme de leite, tem o sabor da batata, tem o sabor do pimentão. Tá cremoso. Tá bem cremoso. Eu, nossa, eu não sei o que que eu faria. Eu acho que eu não colocaria muito azeite, igual nas outras receitas que eu vi. Eu acho que tá no ponto certo de azeite. O gosto do azeite também tá divino. Nossa, tá. Inclusive, matou minha vontade de comer azeite, viu? Eu gostei bastante. Vai falando aí, amor. Eu tava com muita vontade de comer azeite e, gente, é maravilhoso azeite, né? Quando eu era mais novinha, eu não gostava de azeite. Eu senti o cheiro, assim, eu já não gostava e agora eu tô assim encantada por azeite. Tá divino. A única coisa que eu mudaria mesmo é a textura da carne de jaca. Sim. No meu gosto, eu deixaria ela um pouquinho mais durinha, né? Aham. Mas pra mim tá tipo 10, 10, 10. Tá muito bom. Parabéns, amor. Muito obrigado, amor. Já aproveita, vê se você tá inscrito no canal, porque às vezes o YouTube te desinscreve e você nem fica sabendo. Então olha pra ver se você tá inscrito. Se não tiver, se inscreva, por favor. Deixa o joinha no vídeo. Deixa um comentário bem bacana aqui embaixo, porque assim o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo. Vai sempre mostrar pra você os nossos vídeos que saem de segunda, quarta e sexta, às 18 horas da noite. Se o YouTube não te notificar, não te avisar, você corre aqui que tem vídeo. Segunda, quarta e sexta, às 18 horas. Compartilha essa receita no grupo do WhatsApp, com a família, com os amigos, pra fazer uma coisa diferente aí nas ceias de Natal, de Ano Novo. E se possível, seja membro do nosso canal. Assim você vai ter benefícios exclusivos, emojis exclusivos pra usar aí nos comentários. E dependendo da categoria, você ainda participa de um grupo do WhatsApp, que é a Paçoque e eu, estamos presentes. E lá a gente conversa coisas do nosso dia a dia. É isso, né amor? Espero que vocês tenham gostado. E eu vou finalizar esse vídeo de hoje, não dando tchau. Mas ó, dando uma mordida nesse bacalhau, ó. Eu tô até emocionada. Meu Deus, é incrível. Um, dois, três, tchau. Tchau.